Música Olá, seja bem-vindo ao programa Saúde Sobre a Mesa. Hoje quem está conosco é a Clemência Karsten e hoje ela veio nos ensinar uma receita sobre bolo de banana. Clemência, muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Muito obrigada, Roseli. Eu estou muito contente de estar aqui com você ensinando novas recetas. Que bom. Para você que não sabe o que é dieta corretiva ou ainda não assistiu o vídeo, você pode acessar a página da TV Terceiro Anjo, que é www.terceiroanjo.com e lá na busca você pode colocar dieta corretiva. Vai encontrar tanta gravação que foi feita com a Clemência na prática ensinando como realmente colocar no prato a comida que deve ser comida, né? No de jejum, principalmente o que foi gravado. Como você vai poder também encontrar palestras feitas com o Peter Karsten, que é o esposo da Clemência. E ele tem várias palestras falando sobre saúde e explicando o porquê dessa dieta corretiva. Mas muito bem, vamos lá então ao que interessa aqui pra gente. Por onde nós vamos começar então a fazer esse bolo de banana? Bem, vamos a começar primeiramente com as bananas. Ok. Você me pode ajudar. Vamos apelar as bananas. Quantas bananas você precisa aqui? Nós precisamos de oito bananas. Oito bananas. Para a quantidade de ingredientes que nós temos para o dia de hoje. Vou descascar. Vamos tirar uns pedacinhos aqui, que estão boas. Então começa a maçã das bananas. Sim, vamos a começar a que as bananas se façam praticamente líquidas. Ok. E são oito bananas. Para remunhar os outros ingredientes. E são oito bananas para um bolo de tamanho grande. Mediano. Medio, ok. Medio. Esta receita é muito fácil de preparar. Uhum. E saborosa com certeza. Porque quem não gosta de banana, né? Uma receita até muito boa para as crianças. Assim é, trouxe ali. Para não estar comendo outros bolos não tão saudáveis, né? Como o bolo de chocolate e assim por diante. Na verdade, Roseli, é que em este momento, muitas pessoas estão procurando recetas bastante saudáveis. É verdade. O mundo hoje está doente, né? E aí parece que as pessoas estão despertando para a procura de como conseguir manter sua saúde. Saúde ou recuperar a saúde. Ah, recuperar, sim. Falando um pouco sobre a dieta corretiva, Clemência. Quando nós gravamos a primeira vez, nós gravamos sobre o de jejum, né? Sim. E um alimento bem saudável. Foi mais saladas, alimentos crus que foram apresentados. E agora, isso aqui não é um alimento cru. Então, quando que uma pessoa já pode começar a inserir esse bolo, por exemplo, esse prato que você está ensinando hoje, para aqueles que estão fazendo a dieta corretiva? Bem, nós temos graus alcalinos e graus ácidos. E quando as pessoas estão em uma dieta corretiva, vamos usar os graus alcalinos. Porque o maior problema hoje é a alimentação ácida e o sangue está bem ácido, né? Está bem ácido. E parece que estudos mostram que as células cancerígenas, elas se desenvolvem no ambiente ácido, né? Exatamente. Então, essa é uma preocupação que hoje em dia, devido aos estudos que foram feitos, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Muito bem, as bananas estão amassadas. Nós vamos apresentar esta receta com a farinha de kamut. Kamut não se vai encontrar em todos os países. Farinha de kamut. Para mim é nova, realmente eu nunca ouvi falar. Mas, ok, nos países que não foram encontrar, então, a farinha, qual outro tipo de farinha que poderia ser usada? Vamos usar o arroz. Farinha de arroz. Vamos usar farinha de... De... Trigo de serraceno. 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 Podemos usar farinha de quinoa. Quinoa. Ou farinha de painço. De painço. Podemos... Essas todas dá para fazer o bolo? Sim, todas vão usar... Todas se podem usar para fazer o bolo. Mas a farinha de granos, graus alcalinos, não tem glúten. E a farinha, esta farinha de kamut, se tem glúten. Muitas pessoas, no atual momento, estão com problemas intestinais. E os doutores, dizem, não glúten. Sim. Não glúten. Então, já tem outras alternativas para fazer uma receta saudável. Mas esse é um glúten saudável? Porque vocês estão falando não glúten, a farinha de trigo não está sendo, né? Estão usadas devido ao glúten. Esse glúten, dessa farinha, está tudo bem? A verdade é que o glúten, como Deus criou o grão, é saudável. Só que agora... É que a farinha de trigo foi modificada. Estão modificadas. Outro grau, então... A quantidade aumentou. Sim, e as pessoas já não podem ir com o glúten de um grau bom. Entendi. Porque está muito mal o seu aparelho digestivo. Ok. Ok, vamos continuar fazendo o nosso bolo. Eu mezclei aqui, para esta receta... 3... 4 xícaras de farinha. Para 8 bananas, tamanho médio e grande, né? Assim é, José. Mesclamos muito, muito bem a farinha com a banana. Queremos que ela fique bem mesclada. Só voltando a falar um pouquinho do glúten, Clemência. O glúten, ele ajuda o bolo a crescer. Exatamente. E se usa uma farinha sem glúten, aí a gente vai ter um probleminha aí. Tem problema de você misturar alguma farinha que tenha glúten com outra que não tenha? Eu me encontrei com casos que realmente não podem comer glúten. Sim, para pessoas que têm problema. Até que não melhore o sistema digestivo, não podem introduzir o glúten. É só um tempo de melhorar, limpar e que a sangue esteja melhor. Depois podem adquirir o glúten. Ok. E isso inclui até o farelo de aveia. Exatamente. A aveia é muito ácida. O problema então não é só o glúten, é a acidez também. É a acidez também. Ok. Então se mistura bem aí a farinha com a banana. Você está observando de que como está ficando. E o que é interessante é que realmente não precisa por aveia nem nada. Não. Aqui vamos a poner o açúcar. O açúcar. O açúcar. O açúcar. Em nossos países podemos encontrar o açúcar moreno. Seria açúcar mascavo. Açúcar mascavo. Então é um terço de xícara. Podemos poner um terço de xícara. Apesar das oito bananas aí, que já são bem doces, mas há uma pequena necessidade ainda de adicionar o açúcar? Ou se uma pessoa pode escolher e não querer colocar esse ingrediente? Pode, não pode. Não há tanta necessidade. Não há tanta necessidade. Mas para os filhos, muitas vezes, até que o nosso paladar seja mudado, então podemos pôr o açúcar. Temos uma semente de girasol. Ok. Esta vai ser o aceite que tem esta receita. Então ao invés de usar o óleo, vai usar a semente de girasol. Exatamente. Porque em palestras se fala que não ouve. Sim. Então, todas as receitas que você quer fazer saudavelmente, você usa as diferentes... Opções. Tem outras opções mais saudáveis. Então, para você que quer entender o porquê não usar óleo nas receitas, nos alimentos, você pode acessar a TV, Terceiro Anjo. E lá na palestra do Peter Carson sobre gordura, você vai entender melhor o porquê. Então, ok. Você tem que então bater no liquidificador. Vamos, rapor. Aqui, você usa meia xícara de semente de girasol, então? Uma copa de água. Um copo de água. Vamos a pôr meia xícara de semente de girasol. E vamos a liquidificador. Nem precisa bater assim perfeitamente. Se deixamos um pouco com grau, é assim melhor. É assim melhor. Fica como o leite. Sim. Verdade. E vamos misturando. Interessante que essa é uma receita fácil e dá até para a gente chamar as crianças para ajudar, né? Exatamente. Esta é a oportunidade para que eles aprendam. Uhum. E quando eles colocam a mão, aí parece que eles ficam mais ansiosos para poder provar aquilo que fizeram. Está muito bonita a massa. Bom. Usamos uma colher de café. Como... Sim, de café para o... Para o fermento? Fermento. Então é uma colher de chá, que é um pouquinho maior, né? Uma colher de chá do fermento biológico fresco. Normalmente a gente usa o bicarbonato de sódio. Ele não... Sim. Realmente não se deveria usar o bicarbonato de sódio. Uhum. Não é tão saudável. Não é saudável. E... Se o evitamos, é melhor. Esse fermento muitas pessoas usam no pão. Então é o fermento que a gente fala, o fermento de pão. E esse aqui é o fermento fresco. Uhum. Então é uma colher de chá. De fermento de chá. Para essa receita, temos uma pitada. Uma pitada. Uma pitada de sal. Uhum. Vamos colocando aqui do lado. Temos uma pitada de baunilha. Então, seria uma colher de café. Uma colher de café. Uma colher de café de baunilha. Temos uma colher de café de semente de coentro. Sim. E de cardamão. 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 Por que seria cardamão? Realmente, não é investigado em português. Nem em espanhol. Esta palavra, la encontro aqui nos Estados Unidos. Mas seria para dar um sabor diferente. Ok. A... A sobremesa. Está bem. E também tem aqui a semente de coentro. Num bolo de banana. Isso é algo raro. Sim. Realmente que... La semente de coentro. De coentro. Não tem o mesmo sabor como a folha. Porque muitas pessoas... Tem aqueles que gostam e os que realmente não gostam de coentro. Sim. Mas aí ele não vai... Le dá um sabor... Le dá um sabor diferente a... A sobremesa. Sim. Ok. Vamos provar. Isso aí é novidade para mim. Para esta receta tenemos la... Alfarroa. 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 Você pode usar outras opções, como la pasta. Uva passas. Uva passas. O coco também combina, né? Coco. Pode usar a... Tâmara. Fresca, picadita. Pode usar diferentes frutas secas. Pode usar castanhas também? A castanha é muito ácida. Recomendo não usar ela até quando não se tenha recuperado. Uhum. A los... A los... A los jóvenes, a los chicos, gustan... Gostan mucho de encontrar la garrofa. Sim. Então, aqui seria meia xícara de alfarroa. Meia xícara, sim. Bien. Ya lo batimos. Ya está bien. Batido. Todo pronto? Todo pronto para poder pôr em... Ok. Então, ali está a forma. Preparada. Você colocou este papel... Conhecido como papel manteiga, para facilitar? No pôr... No pôr... Ele... Por não colocar... Isso, para não colocar óleo, né? Exatamente. Aí fica mais fácil... Uhum. De pôr aqui. Olha como dá bastante, hein? Essa massa aí dá até para uma forma maior do que a gente escolheu. Sim, vamos pôr... Uhum. Até aqui. E vamos fazer outro pequeno. Vamos a pôr no bonito. Uhum. E esta é a nossa receta do dia de hoje. Vai para o forno. Sim, quanto tempo tem aqui? A 350 a temperatura. 350? Que seria um forno... Temperatura média, né? No Brasil, acho que é uns 180. Ok. Por uns 35 a 40 minutos. Sempre vai depender... De la força que tem... O forno. O forno. Uhum. Porque eu encontro fornos que são... Mais... Uhum. Ou seja, não tão potentes. Esquenta um tanto. E outros... Então, se você... O que tem que fazer é... Ver que já está pronto. É como um pão. Uhum. E finalmente... Su... Su... Um... Uma faca... Para ver se já está limpo. Uhum. Então, já está pronto para retirar. Está bem. Então, normalmente quando se usa o fermento de pão, a gente tem que deixar um pouco descansando. Fazer ele crescer fora do forno. Já para o bolo não precisa. Ele vai agir já dentro do forno assando mesmo. Sim. Ok. Vai dentro. Porque não puse a quantidade como para um pão. Sim. Uma pequena quantidade. Uma pequena quantidade. Está bem. Vamos levar para o forno. Ele vai crescer. Ok. Acredito. Ok. Vamos levar então para o forno. Um momento, um momento. Podemos ponerle uma por cima. Uma por cima. Para que os chicos estem mais felizes e contentos. Uhum. Estamos aparecendo mais bonita. Encontrando a água roja. Uhum. Ok. Muito bem. Vamos levar então para o forno. Fala bem cheio. E nós já temos um pronto aqui para mostrar, né? Olha como ficou bonito. E apetitoso. Tenho certeza que as crianças olhando isso daqui não vão se aguentar. Assim é. Aqui pode cortar. Então a gente quer ver como que ele ficou, se fica macio, como fica por dentro. Vamos mostrar, não? Sim. Ok. Ok. Tem um detalhe também, Clemence, que você tinha comentado comigo antes. Por ser o fermento de pão, nós devemos esperar para comer. Não se deve comer ele morno. E quanto tempo deve-se esperar, na verdade, para comer um bolo? Realmente, toda receta que tem fermento, podemos deixá-lo por dois dias para estar listo para comer. Deve-se comer depois de dois dias, então. Aí vai ser a maneira mais saudável para estar comendo. Então vocês viram, olha que bonito que ficou o bolo. Com a cor de bolo de banana. Está apetitoso, né? Está todo mundo com água na boca, igual eu, né? Mas não está na hora de comer. Então nós vamos deixar para o momento certo. Clemence, muito obrigada por mais essa dica, essa receita fácil, nutritiva e saborosa. A Clemence vai estar conosco também, gravando outras receitas. Então se você quer conhecer mais receitas saborosas, esteja conosco, entre no site e você encontrará muito mais receitas. Muito obrigada por ter nos acompanhado. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.